Vou cantar um fado dedicado aos netos, aos vossos e aos meus também. Tenho amor e muito afeto, para ofecer ao meu neto, todo o carinho que sinto. Minha alma embevecida, quis-me acreditar na vida, ter posto o meu caminho. Aquele ser tão delicado, que por mim é tão amado, é que eu chamo o netinho. Aquele ser tão delicado, que por mim é tão amado, é que eu chamo o netinho. Ele é a luz dos meus olhos, que neste mundo descolho, a minha vida lhe dou. Eu só espero poder ver, ouvi-lhe um dia dizer, gosto de ti meu avô. Eu só espero poder ver, ouvi-lhe um dia dizer, gosto de ti meu avô. Meu caminho percorrido, com amor e com sentido, foi tudo o que sempre fiz. Ser pai é felicidade, ser a boa verdade, meu neto. Minha raiz, ser pai é felicidade, ser a boa verdade, meu neto, minha raiz.